Vim na cor dos olhos Vim na cor dos olhos, cor dos olhos teus Que os seus desejos são iguais aos meus Vim na cor dos olhos, cor dos olhos teus Dizendo aos meus olhos que o amor nasceu A felicidade é do coração A gente namora sem dizer que não Na cor dos seus olhos Foi que um dia eu vi Que esteu amor é tão bom A felicidade é do coração A gente namora sem dizer que não Na cor dos seus olhos Foi que um dia eu vi Que esteu seu amor é tão bom Vim na cor dos olhos e no jeito de olhar Dizendo aos meus olhos que era te namorar Vim na cor dos olhos e no jeito de olhar Que o amor nasceu e você quer amar Vim na cor dos olhos e no jeito de olhar Dizendo aos meus olhos e no jeito de olhar Vim na cor dos olhos e no jeito de olhar Que o amor nasceu e no jeito de olhar Que o amor nasceu e você quer amar Que o amor nasceu e no jeito de olhar Que o amor nasceu e no jeito de olhar Quando os seus olhos estão pedindo o amor É só me abraçar que eu vou Amém